Olá pessoal, bem-vindos. Então nesse vídeo eu vou estar demonstrando a instalação do WSL e como a gente vai configurar ele junto ao nosso VS Code, para agilizar nosso processo de suporte, desenvolvimento, com isso integrando as duas ferramentas. Então inicialmente eu vou acessar a página oficial do WSL para a gente ver os procedimentos de instalação. Eu sempre recomendo a gente ir na página oficial da ferramenta para nos garantir o melhor suporte. Certo, então eu vou consultar aqui. No primeiro link já vai indicar para a página da Microsoft. Aqui ele já vai ter um descritivo de tudo que a gente precisa fazer. Ah Diego, eu não sou muito bom no inglês. Como é que a gente faz? a gente pode alterar aqui na nossa barra. A gente altera e coloca ptbr. Então ele já troca todo o idioma para português. Algumas páginas da Microsoft suportam esse tipo de interação. Ele recomenda que a gente pode fazer a instalação prévia, a versão preview, utilizando esse comando, WSL install. No nosso caso, a gente vai instalar a versão de forma manual. Então ele mostra aqui todos os passos. Então vamos ver o que a gente precisa fazer. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então ele recomenda, ele diz que a gente tem que executar esse comando. para utilizar o processo de instalação, eu vou abrir aqui o PowerShell. Certo? Eu vou abrir aqui o PowerShell Easy. Como administrador. A gente colocar as nossas instruções e ele executar o procedimento para nós de forma organizada. executar. Então eu vou abrir aqui um novo bloco. E vamos lá ver o que ele recomenda a gente fazer. Então ele pede para a gente executar esse processo. Eu vou copiar. Coloca aqui dentro. Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte. Já tem melhor para a gente conseguir enxergar. Esse vai ser o primeiro procedimento que ele vai executar. Vamos lá ver o segundo. A gente precisa executar esse próximo passo. No passo 2, o que ele pede? Ele diz que a gente tem que estar utilizando, se a gente o nosso sistema for de 64 bits, a versão mínima que ele necessita é a versão 19.03 com essa versão de build. Vamos ver qual é a nossa versão. Vamos voltar aqui no PowerShell e vamos digitar aqui, Win Verge. Então ele traz aqui. Eu estou utilizando a versão de 20.04 com a build 19.041. Vamos voltar na documentação. Então o Windows é de 64 bits. Ele já é superior a essa versão. E se ele fosse uma versão AMR, ele já suportava essa versão de build. Então esse passo 2 a gente já está compliced. Vamos para o passo 3. Então ele pede para executar esse outro comando. Vamos copiar ele. E vamos adicionar no nosso PowerShell. Depois disso, ele diz que a gente precisa reiniciar o computador. Então vamos botar aqui. Vamos botar o procedimento para restart. Vamos dar aqui um. shootdown. Shootdown. Vou mandar executar todos os procedimentos. A gente pode dar ou um F5 ou clicar nesse play. Vamos dar o comando aqui e aguardar ele fazer o processo. Está fazendo as instalações. Estabilitando as features. Vamos guardar. Está executando. Com isso a gente ganha em agilidade. Então ele está executando o segundo passo. E agora ele já vai reiniciar a máquina planosa com a conclusão. Só guardar. Perfeito. Já está reiniciando. A máquina já reiniciou. Vamos acessá-la agora. Vamos voltar na página lá da Microsoft. Então a gente já fez a etapa 1. A etapa 2. A etapa 3. Também já concluiu. Agora ele pede para a gente baixar o pacote de instalação para o WSL 2. O que acontece pessoal? Eu estou executando o WSL em uma máquina virtual. Com isso eu não consigo ter a versão 2 ativada porque ela requer que o recurso de virtualização esteja ativo. No seu caso, o que você tem que fazer? Vamos executar esse comando. Se você estiver executando em uma máquina física, notebook por exemplo. Vamos abrir aqui o PowerShell. Agora pode ser o PowerShell normal, tá? Abre ele aqui. A gente vai ver o tipo da nossa arquitetura. Para garantir. Então ele é sistema baseado em 64 bits. O que que teria que fazer agora? No passo 5, a gente ativar, definir o WSL 2 como versão default. No meu caso, ele não vai funcionar porque eu estou rodando em uma máquina virtual. Mas no seu caso, você pode executar esse comando. Caso você esteja executando em uma máquina virtual que nem eu, não precisa fazer nada. A versão 1 já está ativa. Após essa instalação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ativar o WSL no Windows Store. Certo? Então vamos aqui. Vamos abrir o Windows Store. Eu vou deixar comentado essa questão do 64 bits. para a máquina física. Certo? Vamos abrir aqui a Windows Store. Vou soltar aqui. WSL. Ah, um ponto importante. Passou. Então aqui, pessoal. No passo 4, quando ele manda a gente identificar nosso sistema, ele pede para a gente instalar esse pacote, tá? Mas ele só é necessário para quem tiver o WSL 2 ativo. No caso, você que está rodando na sua máquina, instala esse pacote aqui, tá? Tem que instalar esse pacote. Ele é bem... Ele é pequeno, arquivo de 14 MB. Ele não requer muito espaço. É intuitivo. Manda executar, dá o Next e ele faz a instalação. Vou botar aqui no Windows Store. Eu vou selecionar o Ubuntu 20.04. Se a gente voltar aqui, ele suporta muito as outras versões. Aperto todas aqui. A gente só tem que cuidar no SUSE Linux Enterprise. Ele pede que a gente tenha uma subscrição Enterprise junto com a SUSE. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Tem versões pagas. 5 dólares, 9 dólares, 3 dólares, tá? Tem o Kali, Kali Linux, né? Para fazer a parte de segurança. Mas funciona muito bem. Eu vou selecionar o Ubuntu 20.04. Certo? Eu vou dar um Get. Ele vai pedir se eu quero entrar com a minha conta, né? No caso, eu não quero. Vou fazer ali em Stand Alone. Eu quero vincular esse dispositivo à minha conta. E ele já começa a instalação para nós. Já. O pacote, o tamanho do arquivo é mais ou menos 600, 500 MB. Tá? Aqui está em uma velocidade alta, porque eu estou utilizando o recurso da Nuvem. Então vamos só aguardar a instalação e vamos acessar o nosso Linux. Legal é que a gente consegue ter todas as ferramentas ativas no nosso computador sem ter que instalar o VirtualBox, outros recursos. E isso consome menos recursos da nossa máquina. Vou aguardar. Então, ele quer a instalação. Vamos download. Enquanto ele instala, eu já vou fazer o download do VS Code para agilizar o nosso processo. Vou abrir aqui. Abrir uma nova guia. Vamos acessar aqui VS Code. Tem um outro vídeo, né? Então, eu vou deixar ele disponível aqui. A gente faz outras configurações no VS Code. Acho interessante para você dar uma olhada. Então, vamos fazer o download dele. Certo? Ele já identifica, por padrão, a plataforma que a gente está usando. Mas ele é multi-plataforma. Windows, Linux e Mac. Baixo ele para o Windows aqui. Fazer o download. E vamos mandar instalar. Certo? Ah, ele pede elevação de privilégio, né? Então, vamos mandar um OK. Ele pede para ele optar como administrador. Vou conceitar o contrato. Dar o Next. Next. E ele faz a instalação. Vamos mandar ele criar o ícone na área de trabalho. Vamos mandar instalar. Com isso, vamos dar uma olhada como é que está o nosso WSL. Então, ele fez a ativação. Agora ele pede um usuário. Vou colocar um meu usuário. Não necessariamente precisa ser o mesmo usuário da máquina Windows. E ele vai pedir para definir uma senha. Perfeito. Ele ativou. E agora a gente já está com o nosso WSL ativo. Então, aqui eu estou dentro do Linux. Se eu precisar entrar no modo de root, no modo privilegiado, eu vou dar um subo espaço no Muzinho. Ele vai pedir a senha. Perfeito. Estamos na máquina. Então, a gente pode dar um, sei lá, fubá, não, df, para ver se temos discos. Curiosidades, tá? Ele já monta as partições que a gente tem no nosso WSL, no nosso Windows, né? Dentro do diretório MNT. Se tiver unidade C, ele vai ver o C, o D e as outras unidades. Aí eu digo, eu preciso acessar um recurso, um arquivo que está na minha máquina. Perfeito. Sem problemas. Então, a gente vai dar, a gente vai entrar no WSL, aí você tem que saber o usuário, né? Aqui, vamos dar um Ls. Aqui, então vamos entrar ali, usuário admin, 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 aqui a gente tem acesso aos nossos recursos, né? Então, funciona tranquilamente, tá? Então, já está tudo integrado. Isso já é uma facilidade. Agora, o nosso VSCode aberto. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Eu vou pedir para vocês olharem. Tá, acho que eu aumentei demais. Vamos se atentar a esse ponto aqui, ó. Aqui, ó. O que acontece? A gente precisa ativar uma extensão, né? Pro VSCode. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ele pergunta, né? Ele já identifica que a gente tem o Windows Subsystem Linux e ele já sugere a instalação. Eu vou fechar aqui. Para a gente fazer essa instalação manual. Sem o utilitário. Para isso, a gente vem aqui em File. A gente, como eu aumentei muito a tela, tá? Eu tive que correr, mas a gente vem aqui em Preferences. A gente vai em Extensions. Aqui, então, tem todas as extensões que a gente tem disponíveis dentro da Marketplace do VSCode. Eu vou consultar aqui a WSL. A primeira opção já sugere, tá? Tem outras que são fornecidas por membros da comunidade. Eu sempre recomendo a gente utilizar uma oficial. Então, eu vou pegar aqui da Microsoft. Tem mais ou menos... Tem mais ou menos 5 milhões de downloads. Então, parece bem confiável. Vamos mandar instalar. Então, ele está fazendo a instalação. Pode ver que agora, aqui na barra, ele ativou um item novo. Se a gente clicar aqui agora, ele vai perguntar se a gente quer conectar com o nosso WSL. Se a gente passar o mouse, ele mostra ali. Eu vou abrir uma janela remota. Então, vamos clicar aqui. Agora, ele pergunta se eu quero conectar o WSL numa nova janela. Se ele for só uma distribuição. Quando que eu vou utilizar usando uma distribuição? Se a gente tiver mais de uma versão do WSL instalada. A gente pode ter o Ubuntu 20, o Ubuntu 18.04, do Kali. A gente pode ter vários. Certo? No caso, se a gente tiver vários, a gente vai na segunda opção. Se não, ele vai na default, na primeira que você instalar. Então, vou selecionar aqui utilizando uma distro. Só para ver como é que é esse menu. Ele vai aparecer em uma lista. Caso a gente queira instalar uma nova, a gente já pode fazer por aqui. Porque o VSCode já tem extensão do WSL. Então, isso já começa a nos facilitar. Então, vamos selecionar aqui o Ubuntu 20.04. Ele vai abrir uma nova janela. Vai fazer a ativação de alguns complementos. Ele desempacota os complementos dentro do VSCode. Vou aguardar. Esse procedimento é rápido. Beleza? Ele já disse que está ativado. Como ele vai fazer uma conexão, ele pergunta qual o tipo de rede. Eu vou deixar como rede pública. Aí você pode fazer a ativação conforme a política que você adota. E ele já vai mostrar aqui na barra que ele já está conectado no Ubuntu. Então, se eu abrir um prompt agora. Aqui no terminal. A gente vem aqui em View. Terminal. Ele já vai abrir que eu estou conectado lá na máquina. Então, se eu der um touch no arquivo. WebTest. Vale.txt. E eu voltar aqui no meu WSL. Vou sair do prompt de root. E der. Deixa eu aumentar aqui. Só o control L. A gente der um Ls. O file já foi criado. Então, agora eu posso fechar aqui. Eu não preciso estar com ele aberto. E trabalhar dentro do VSCode através da conexão. Então, eu posso criar meus scripts. Salvar. E ele já está acessando remotamente a minha máquina remota. É meio redundante. E está acessando uma máquina remota. Mas é bem bacana a gente poder fazer esse trabalho. Então, pessoal. Nesse vídeo eu quis demonstrar como é que a gente instala o WSL. Instalamos o VSCode e vinculamos as duas ferramentas. Então, eu queria convidar vocês a seguir acompanhando aí no canal, dando sugestões de temas. E se você achou interessante, comenta aí se essa forma de trabalho pode te auxiliar dentro do teu processo de trabalho, desenvolvimento, estudo. Compartilha com o amigo, dá um joinha e se inscreve no canal, que com essas ações o YouTube entende que é bem relevante o conteúdo e distribui para mais pessoas. Então, segue nos acompanhando e bora lá.